Fala gurizada, vagabos aqui, manos, e deu a louca na Epic Games. Já anunciaram pra gente pelo menos 4 skins do próximo passo de batalha. Isso tudo aconteceu hoje, tá? Olhem só, essa imagem aqui, né, a gente já tinha visto que tinha sido vazada, né, lá pela Nintendo eShop, né, que mostra ali a mão da Paradigma submersa, né, nesse líquido cromo, que agora a gente sabe, né, qual líquido que é. Enfim, né, todo mundo pensava que tinha relação, né, com o set ali sumindo, né, do mapa e tudo mais, só que, na verdade, pelo jeito, tem relação com skins do próximo passo de batalha. Porque hoje, outras 3 plataformas divulgaram imagens parecidas, só que com uma mão de personagem diferente. Olhem só, na Epic Games Store aparece agora a mão de uma outra skin, né, um outro personagem. E a gente pode ver que se parece muito, né, com a mão de um gato, ou seja, tudo indicando que seja o miaúsculo gótico, né, que apareceu aí numa pesquisa recente, né, que muita gente já tava falando que vai ser uma skin do próximo passo. A gente pode ver que é uma mão de gato, né, com unhas pretas, a gente pode ver também a manga ali da roupa, que se encaixa muito bem, né, com esse personagem. Então, agora, né, se confirmando que, de fato, vai ser uma skin do próximo passo. Além disso, né, tem também a Paradigma, que eu acabei de falar pra vocês, né, vazada pela Nintendo, então, indicando que ela pode ser, sim, uma skin do passo aí da temporada 4. No PlayStation aparece a mão da Gwen, né, que já tava sendo comentada também, que poderia ser uma skin de passo, e agora já se confirmando. É uma skin que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, eu gosto muito dela, tipo, visualmente falando. Eu acho uma skin muito bonita, né, acho que vai ser muito linda no Fortnite também. E, por fim, no Xbox apareceu essa mão, que até o momento ali era a mais misteriosa de todas, porque, tipo, a gente pode ver que é uma mão cromada também, né, com o mesmo líquido ali, cromo, basicamente. E nada, nenhum personagem, né, tinha sido comentado ou vazado, né, que ia ter uma mão desse tipo. Só que a galera já descobriu que se trata, possivelmente, dessa skin ali, ó, que apareceu numa pesquisa também feita pela Epic Games há um tempinho atrás. E, na minha opinião, essa skin não é muito bonita não, tá ligado? Tipo, acho que dentre essas quatro vazadas aqui, né, vazadas não, agora já anunciadas, eu acho que é a mais feia delas. Mas, enfim, né, é uma skin que vai ter o tema aí da temporada, né, com o líquido, o cromo e tudo. Só que uma curiosidade interessante é que o site FortniteGG faz sempre uma votação, né, das skins que aparecem em pesquisas pra galera, né, votar através de emojis, como dá pra ver ali, se gostam ou não das skins. E olhem só, essa skin, manos, ficou na última posição, posição 296, literalmente. A gente pode ver ali que a maior parte dos emojis é o emoji ali de cocôzinho, tá ligado? Né, 1.400 pessoas votaram nesse emoji pra skin. Ela realmente, né, teve poucos votos positivos. Claro, né, que quem participou dessa votação ali nesse site não é, né, nem perto de 1% da comunidade do jogo, mas já reflete, né, muito bem a opinião da galera no geral, porque eu percebi também, né, que já de acordo com essa imagem vazada, a galera já não tá gostando muito dessa skin, né, pelo menos das quatro ali, né, a skin que o pessoal tá menos curtindo. Então, mano, já temos mais da metade do passe aqui confirmado. E eu tenho certeza que são skins do passe, não tem como ser skin da loja, tá ligado? É muito difícil a Epic Games anunciar num teaser desse, uma skin da loja. Pode ser que uma das quatro, né, seja uma skin também secreta, né, no caso skin extra, assim como foi a Indiana Jones aqui na temporada, e eu acho que vai ser uma skin de parceria. E dentre essas que aparecem aqui, a única de parceria é a Gwen, tá ligado? Então, talvez ela seja uma skin extra ali, mas eu acho que não. Acho que realmente são as quatro skins do passe normal. Temos outras três, né, que podem ser anunciadas nos próximos dias, tá? Então, a Epic Games já tá anunciando pra gente, não quer nem saber, quer deixar a galera no hype, né? Mas essas aqui que apareceram até o momento, né, tirando essa última ali que eu falei da Concept, já tava meio que sendo especulada, tanto Paradigma como o Miásculo, o Gótico e a Gwen já tava sendo teorizado. E agora, né, 100% confirmado todas elas. E outra coisa que a Epic anunciou pra gente também são pequenas frases que todas as letras maiúsculas que aparecem nelas formam a palavra Chrome, né, que seria Chrome ali em português. Olhem só, a primeira frase diz o seguinte, Consome tudo. A gente pode ver que as duas letras em maiúsculo é C e H. A segunda frase, Freedom, que traduzindo significa ali Libertius. A gente pode ver somente o R ali em maiúsculo. Depois eles continuaram falando, mas tome cuidado. A gente pode ver o O também, né, a única letra maiúscula dessa frase. E por fim, a frase, né, você pode ser o próximo com a letra M e a letra E em maiúsculo é formando, então, a palavra Chrome. Então, né, só falando a frase completa agora, seria Consome tudo, Libertius, mas tome cuidado, você pode ser o próximo. Com certeza, né, falando sobre o líquido Chrome, né, afinal as letras formam essa palavra também. Então, de fato, é um líquido maligno, né, a galera já tava desconfiando disso, né, porque se mostra uma mão tentando sair do líquido, é porque não é coisa boa, né, Mas, enfim, agora se confirmando que vai ser um líquido maligno aparecendo no mapa na próxima temporada. E pelo jeito, esses personagens ali do passe vão estar sendo consumidos, né, por esse líquido ali também. Vamos ver, né, provavelmente a história do jogo vai ter relação, né, com isso durante toda a temporada 4. E a Epic Games, mano, também tá distribuindo alguns pacotes aí de Lhama O, que é esse cereal, vou dizer assim, né, mas é só o pacote mesmo, aí para alguns criadores de conteúdo, tá ligado? A gente pode ver que tem ali embaixo, né, o líquido Chrome consumindo esse pacote, que apareceu, né, naquele vídeo que a Epic Games postou no TikTok, né, do cara consumindo ali o cereal e tudo mais. Enfim, né, interessante a Epic Games, né, sempre interagindo com a galera, seja teaser, tipo, espalhado no mundo ou teaser para os criadores de conteúdo. Eu acho isso muito legal, tá ligado? Mesmo que seja uma coisa que a galera, assim, não dá tanta bola, é um negócio muito da hora que eles interagem na vida real, né, com os criadores, com a galera da comunidade, sempre deixando um hype a mais, né, querendo ou não, isso aí contribui aí, né, para a ansiedade da galera em relação ao lançamento de uma nova temporada. E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar aqui com vocês, é que de acordo com o Ian Zitz, pelo que parece, a Epic Games pode estar testando um novo mapa para o capítulo 3, temporada 5, tá? Não essa temporada 4, só temporada 5. E especula-se também que esteja relacionado com o lançamento do Criativo 2.0. E galera, olhem só que coincidência, eu falei sobre isso justamente ontem, né, eu comentei com vocês que a temporada 5 vai ser lançada, né, já foi vazada ali no dia 6 de dezembro, que vai ser exatamente 4 anos depois do lançamento do modo criativo, né, que aconteceu no dia 6 de dezembro de 2018. E eu falei, né, que a Epic Games poderia estar lançando o modo criativo 2.0 exatamente nessa data, né, 4 anos depois, porque a Epic gosta muito disso. E agora isso aqui foi vazado, né, o novo mapa sendo testado pela Epic. E convenhamos, é muito, muito difícil a Epic Games fazer um novo mapa para a temporada 5. Geralmente isso acontece virada de capítulo, tá ligado? Então o meu palpite é que realmente seja para o modo criativo 2.0, tá? A gente não pode confirmar que ele vai chegar a final do ano, mas, né, pelo jeito as coisas estão indicando que sim, isso pode acontecer. E para quem não sabe, o modo criativo 2.0 vai ser muito da hora, tá? Vai revolucionar bastante coisa. O modo criativo em si já revolucionou, né, muito Fortnite. Isso não tem como negar. E o criativo 2.0 vai ter muito mais coisa, tenho certeza. Então fique preparado, no final do ano vai ter essa grande novidade, né, talvez, né, porque não é confirmado, chegando aí para a gente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente então, né, o que você achou dessas 4 skins já anunciadas pela Epic Games, que com certeza vão ser o próximo passo de batalha, tá? Se você curtiu, aí algumas já estavam sendo especuladas e tudo mais, é qual você não curtiu. Eu, como já falei, eu gostei, acho que das 3 ali que apareceram, Paradigma, Gwen e Miausculo Gótico. E por fim, só aquela outra skin, né, da Concept lá, que apareceu em pesquisa, eu não achei tão legal, né, sendo sincero. Sempre que tem uma skin que outra, que eu acabo não gostando no passo, mas fazer o que, tá ligado? É muito difícil, é porque, né, agradar, né, com todas as skins alguém ali. Mas enfim, né, comenta a sua opinião também a respeito desse assunto, né, e talvez durante os próximos dias o resto das skins sejam anunciadas por eles aí também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!